Por que o nome de Diddy está sendo ligado à morte de Michael Jackson? Tudo começa lá atrás, em 1985, quando Michael fez um movimento estratégico e comprou o catálogo musical que incluía as músicas dos Beatles, por apenas 45 milhões de dólares. Mas o que ele não sabia é que a Sony tinha um enorme interesse nesse catálogo. Avançando para 1991, a Sony oferece um contrato para que Michael se junte à produtora, e ele aceita. Quatro anos depois, em 1995, eles fazem outra proposta tentadora. 97,5 milhões de dólares por 50% do catálogo que ele tinha. Michael aceita, mas a Sony queria mais. Em 2001, Michael lança o álbum Invincible, que foi um fracasso de vendas. Ele acusou a Sony de boicotar o álbum para forçá-lo a vender sua parte do catálogo, alegando que estavam jogando sujo. Em 2002, ele sai da Sony e chama Tommy Motola, o então presidente da gravadora, de um demônio racista. Michael acreditava que o objetivo era forçá-lo a uma crise financeira. Coincidentemente, foi nessa época que Michael começou a ser denunciado em diversos casos de abuso infantil. Mas anos depois, foi revelado que muitas famílias envolvidas haviam recebido dinheiro. O mais curioso? Tommy Motola, o presidente da Sony, era muito amigo de Didi. Michael morre em 2009, e a causa oficial foi uma overdose, mas existem várias suspeitas ao redor dessa morte. Um detalhe que poucos sabem é que Fahim Mohamed, o chefe de segurança de Michael, teria demorado a ligar para a ambulância. Curiosamente, após a morte de Michael, Fahim vai trabalhar para Didi, e sua vida muda completamente. Ele fica rico e vive uma vida de luxo. Em 2016, o que sobrou do catálogo musical de Michael foi vendido para a Sony por 750 milhões de dólares. Música Obrigado.